Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal e um vídeo usando de novo essa dinâmica aqui, né? Que aparentemente vocês estão gostando. Então, eu vou trazer um vídeo de novo dessa maneira aqui. Espero que vocês gostem. Um vídeo de um tema que eu pouco falei. Na verdade, se você for pegar bem aí pelo histórico, tá? Eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre a maldita da Terra plana quando eu fiz o vídeo lá do Neil deGrasse Tyson com o B.O.B., tá? Depois eu fiquei um tempo realmente sem falar sobre esse tema, tá? Mas chegou a hora da gente dar um fim nesse negócio de Terra plana. Hoje vai ser o fim da Terra plana. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês o mais novo modelo tridimensional do planeta Terra. E vocês vão ver que isso aqui prova definitivamente que a Terra não é plana. Eu sempre fui meio avesso a falar sobre isso porque as pessoas querem usar a astronomia, tá? A astronomia para provar que a Terra é plana, tá? Eles querem usar a astronomia para provar que a Terra é plana. E eu sou, para quem não sabe, né? Eu sou o geofísico, geólogo e tudo mais. E eu sempre falei, cara, o segredo para provar que a Terra não é plana tá aqui, ó, tá na geofísica. A geofísica vai vir aqui e vai destruir totalmente isso. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu sei que esse vídeo aqui vai ter um monte de comentário, mas você aí que é terraplanista, que está assistindo, eu vou dar de presente para você esse artigo e eu desafio você a pegar as equações que estão nesse artigo. Daqui a pouco eu vou mostrar o artigo aqui para todo mundo e para a gente sentar e conversar sobre elas. Eu quero ver essas equações funcionando no seu modelo de Terra plana. E um outro recado aqui muito importante é o seguinte. Hoje, talvez, um dos principais gurus aí da Terra plana, saibam, saibam, tá? Saibam vocês, eu não vou falar nome nem nada, mas um dos principais gurus da Terra plana hoje, ele é um cara que usou tudo isso aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Ou seja, ele ganhou muito dinheiro com o que eu vou trazer para vocês aqui agora, beleza? Antes da gente começar, porém, eu preciso fazer uma pequena introdução aqui, porque senão vocês não vão entender é nada, tá? Então, nós vamos falar aqui de um tema hoje, de uma área do conhecimento, de uma ciência chamada de geofísica, tá? O que é basicamente a geofísica? A geofísica é a ciência que estuda o planeta Terra, na verdade, estuda as propriedades físicas do planeta Terra, tá? Para vocês entenderem, eu não vou me alongar nisso aqui, basta a gente saber que a geofísica, ela tem duas grandes vertentes, tá? Ela tem duas grandes vertentes que são aí, o que o pessoal estuda, o que o pessoal faz de pesquisa, o que o pessoal trabalha, normalmente são uma dessas duas grandes vertentes aqui da geofísica. Uma delas a gente chama de geofísica aplicada. E o que temos na geofísica aplicada? É o pessoal que lida, por exemplo, com a área de mineração, tá? Então, você vai lá e faz um levantamento gravimétrico para saber aonde que tem um determinado tipo de minério, ouro, por exemplo, ou minério de ferro com magnetometria e por aí vai. Então, mineração na área, teu trabalho, área de petróleo. Então, você usa a geofísica para você poder mapear os reservatórios de petróleo e tudo mais. Isso está dentro da geofísica aplicada, que está dentro da grande área aqui da geofísica. Você usa, por exemplo, que está hoje bem falado, no lance de barragens, tá? Então, a geofísica ajuda muito esse lance de barragens. E tem várias outras aqui, tem a geotecnia para você construir uma ponte e por aí vai. Está tudo, então, dentro aqui da geofísica aplicada. E existe uma outra vertente grande da geofísica, que a gente chama de geofísica da terra sólida. Essa geofísica aqui, ela tem como objetivo entender a crosta terrestre como um todo, o manto terrestre e o núcleo da terra. E o núcleo da terra. Então, a geofísica da terra sólida, ela tenta entender tudo isso aqui. O pessoal, a gente brinca, né? Que a geofísica aplicada, ela trabalha ali, digamos, com o filé, com o filé mignon, né? Que ela trabalha com a grana mesmo, né? A grana toda da mineração, da área do petróleo e por aí vai. E já a geofísica da terra sólida, ela trabalha com o conhecimento, com o entendimento do nosso planeta. Como que ele é dividido, quais são as camadas que existem e tudo mais. Então, ela estuda a crosta, o manto e o núcleo. Isso aqui que eu vou fazer para vocês, que eu vou trazer nesse vídeo para vocês. A gente só vai falar daqui, da geofísica da terra sólida. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês o mais novo modelo, o mais novo modelo tridimensional do planeta Terra. O modelo que a gente usa, que os pesquisadores usam, para poder entender terremotos, para poder entender como que é a estrutura do nosso planeta, como que ele está dividido, como que pode gerar o campo magnético, ou seja, tudo que interessa para todos nós. E ele, obviamente, vai acabar por tabela comprovando que a terra é redondinha e linda, como a gente sabe. Então, uma outra coisa importante para a gente entender aqui, para vocês entenderem, é como que a terra é dividida. Então, o planeta Terra, o planeta Terra, redondinho do jeito que ele é, redondinho, não adianta vir com choruru aqui, redondinho. Ele é dividido, basicamente, na crosta terrestre, na crosta, no manto e no núcleo. Tá? Vamos pegar assim. Ele é primeiro, vamos dividir desse jeito. O manto, a gente ainda divide ele em dois, no chamado manto superior e no manto inferior. E o núcleo da Terra também divide em dois. Núcleo, núcleo externo e no núcleo, e no núcleo interno. Essas coisas aqui, o que faz com que essas divisões mudem? São as propriedades físicas. Então, por exemplo, uma delas é a densidade. A densidade no manto superior é uma, a densidade no manto inferior é outra, no núcleo é outra, no núcleo externo é outra, no núcleo interno é outra. Então, à medida que a densidade vem variando, você tem quebras ali no perfil de densidade, que a gente chama, e você consegue definir essas regiões aqui. Uma coisa que os pesquisadores fizeram foi o seguinte, eles juntaram a crosta e o manto da Terra, e o manto superior, e chamaram isso aqui de litosfera. E aqui dentro, ainda você vai ter uma coisa muito importante aqui, que é a morro, que é a descontinuidade de Mohorovic. Daqui a pouco nós vamos ver ela aqui. Isso aqui é muito importante. E depois eles pegaram ainda uma parte do manto superior e uma parte do manto inferior, e deram o nome para isso aqui de astenosfera. Então, essa aqui basicamente é a divisão do planeta Terra. O planeta Terra é dividido dessa maneira aqui. E como que a gente sabe isso? A gente só sabe isso através do que a gente chama de medidas, medidas indiretas. Indiretas e indiretas. Não tem como a gente entrar no núcleo, no manto da Terra para fazer isso. Mas, como eu falei, a Terra está lá, está lá redondinha. Então, por exemplo, imagina que você tem um sismo que acontece aqui, num canto da Terra, e você tem uma estação sismográfica aqui do outro lado. Aqui estão todas as camadas da Terra. Todas as camadas aqui, as grandes camadas e as menores. Quando você tem um sismo aqui, um abalo sismo, porque esse sismo aqui gera uma onda. Essa onda viaja por dentro da Terra, vai sofrendo aqui reflexões, né? Então, tem uma parte aqui que volta e bate aqui, vai sofrendo refrações e tudo mais. Funciona como uma onda mesmo. Até que ela chega numa estação, que está a uma determinada distância. Se você pegar o dado que chega aqui, como que ele é? Ele é alguma coisa bem parecida com isso aqui, ó. Vem aqui, opa, sofreu o abalo lá, opa, sofreu outra onda aqui, e aí vai indo. Quando o geofísico, o pesquisador, ele vem aqui e calcula esse tempo aqui, e não só de uma estação, e aí de várias, você consegue descobrir onde que aconteceu o terremoto. Se você calcula aqui a amplitude desse sinal, você consegue tirar uma outra propriedade da Terra. Se você calcula a fase desse sinal, você tira outra. Se você calcula a frequência dele, você tira outra. Então, a partir desses atributos que a gente chama, você vai entender o interior do planeta Terra. Mas não é só através disso. A gente tem também satélites, tá? Existem satélites que estão aí na órbita da Terra, e eles têm lá seus magnetômetros, seus gravímetros e tudo mais. Então, eles estão mandando sinais e recebendo sinal. Mandando sinal e recebendo sinal. Quando você pega um dado desse aqui, é algo muito parecido, tá? É uma onda ali também, que você tem que pegar e entender por que existem essas variações aqui. E é isso que é o trabalho do geofísico, é pegar esse dado, presta atenção nisso aqui agora, tá? Isso aqui é fundamental para entender o que eu vou falar. Esse é o dado medido para tentar entender o que está aqui dentro. A pergunta é, o que está gerando esse sinal que a gente recebe? Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Quando você quer descobrir se alguma coisa é oca, o que você faz? Você vai batendo, né? Então, você bate na madeira, você ouve um som. Você bate em um outro lugar da madeira, você ouve outro som. Você não está entrando na madeira. Você está fazendo uma medida indireta. Até quando você bate e ouve um determinado som característico, você fala, opa, isso aqui está com um som que está oco. Não é assim que vocês fazem? Basicamente, é exatamente isso que a geofísica faz. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo, presta atenção, isso aqui é uma coisa muito complicada, mas eu queria que vocês entendessem. A gente está fazendo um negócio chamado inversão. A gente está fazendo o que a gente chama na geofísica, em várias outras áreas, um problema inverso. Ou seja, você está batendo ali e está ouvindo o som. E a partir da característica daquele som, você vai inferir o que gerou aquele som. Então, se a parede é maciça, se a parede é oca e por aí vai. Aqui é a mesma coisa. Dependendo do sinal que a gente recebe, nós vamos, então, entender o que está aqui dentro. E é só a partir disso aqui, a partir da inversão que a gente faz, dos dados, dos dados geofísicos. Quais são os dados geofísicos? Os dados de gravimetria, que medem a variação da gravidade na Terra. Os dados de magnetometria, que medem a intensidade do campo magnético. Os dados sísmicos, que medem a propagação das ondas no interior do planeta Terra. Com todo esse conjunto de dados aqui, dados geotermais também, que medem também a variação. Com isso aqui, a gente consegue saber a densidade, a gente consegue saber a massa, a gente consegue saber a velocidade, a gente consegue tirar N propriedades físicas do nosso planeta e, assim, descobrir como que é tudo isso. Quando a gente descobrir como que é tudo isso aqui, como que é o manto, como que é a litossfera, a astenossfera, a gente vai, no final, ter um modelo tridimensional do nosso planeta. Tudo isso aqui que eu expliquei só vale se a Terra for redonda. E é assim que a gente mede tudo, ou seja, a Terra é redonda. Se na Terra plana, nada disso aqui funcionaria. E, repetindo, um dos principais gurus da Terra plana hoje, ele é doutor nisso aqui. Então, um dia, quem sabe, encontro com ele, pergunto para ele como que ele pode defender a Terra plana, sendo que ele fez o doutorado dele nisso aqui. A primeira página da tese dele é mostrando isso aqui, só para vocês terem uma ideia. Beleza? Então, a geofísica, por si só, ela prova que a Terra é redondinha. Que a Terra é redondinha. Então, eu vou tentar mostrar para vocês esse modelo, que é o modelo tridimensional mais moderno. Quando eu vi esse artigo, o artigo saiu na Agência Espacial Europeia, e eu faço parte de um grupo de pesquisadores e tudo mais, que chama-se Research Gates. Qualquer um pode fazer, na verdade, se você tem artigo publicado. E, através desse serviço Research Gates, eu entrei em contato com o autor do artigo e ele me mandou o artigo. Então, é muito legal. E eu vou dar de presente o artigo aqui para vocês. Então, eu tirei algumas imagens desse artigo aí. Depois vocês vão ver no artigo completo. Mas espero que vocês tenham entendido aqui. Nós vamos falar muito agora disso aqui. Inversão. Que é pegar os dados e descobrir o que é que dentro, que tipo, que modelo, que estrutura que gerou esses dados que a gente está adquirindo. Beleza? Aqui tem uma coisa muito legal que ele já começa. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Que ele começa o artigo contando exatamente aquilo que eu falei para vocês. Então, você tem aqui como se fosse a superfície terrestre, com a topografia, com o nível do mar aqui. Direitinho. Aí você tem aqui a crosta. Está vendo isso aqui? Isso aqui é como que a densidade varia na crosta. Está vendo? Então, você vai lá, crosta. Aí, no manto aqui, no manto, você tem o que a gente chama de descontinuidade de morro. Como que a gente sabe que isso é uma descontinuidade de morro? Porque a gente tem essa grande variação aqui. A gente tem uma grande variação na densidade. Com essa grande variação na densidade, a gente, então, descobre aqui a descontinuidade de morrovit, que é muito importante. Então, você tem aqui o manto litosférico, que a gente chama. O que é a litosfera mesmo? Crosta, mais manto superior. E você tem o LAB. LAB é litosfera-astenosfera-boundary. É o limite entre a litosfera e a astenosfera, que é marcado por uma outra quebra aqui no perfil de densidade. Um grande problema da inversão é o seguinte. Por que a gente chama isso de inversão? Todos os dados geofísicos, vamos colocar assim, os dados geofísicos, isso aqui é uma coisa muito legal, isso aqui vale para muitas áreas. Eu vou deixar vermelhinho mesmo. Os dados geofísicos, eles são, a gente pode resumir eles no que a gente chama de matriz. Então, a gente resume o dado no que a gente chama de matriz. Aquela matriz lá que você aprende aí na, sei lá em que série que você aprende, mas matriz, ou não sei se é na faculdade. Mas você coloca aqui todos os dados que você tem. Certo? Isso é uma matriz. E por que o problema chama-se problema de inversão? Porque o que a gente vai fazer é inverter, inverter uma matriz de dados. Que a gente coloque esse menos um aqui, quer dizer que a gente quer inverter. O problema é, como que a gente inverte uma matriz? Como que a gente inverte uma matriz? Você tem que dividir, basicamente, dividir uma matriz pela outra. Em matriz, não tem divisão. Então, você tem que multiplicar uma matriz pelo inverso da outra matriz. O problema é que a multiplicação de duas matrizes é um negócio muito complicado. Se você pegar uma matriz com três linhas e três colunas, certo? E fazer isso aqui, essa operação aqui, aqui vão os números que são os dados geofísicos. Se você fizer uma matriz de três linhas por três colunas, só isso aqui, você vai demorar horas para fazer essa conta aqui. Horas. Se você faz uma 4 por 4, maior ainda, 5, 6, ou seja, quanto mais nós você tiver na sua matriz, mais tempo você vai demorar. e olha o que são os nós do planeta Terra. É isso aqui. Isso aqui foi o que esse pessoal fez agora. Deixa eu voltar aqui para o branquinho. Isso aqui foi o que o pessoal fez agora para poder resolver essa matriz gigantesca que aqui dentro está a Terra. Aqui dentro está a Terra. Então, eles pegaram, olha só, discretizaram a Terra toda, está escrito aqui embaixo, discretizaram a Terra toda e pegaram esses pontinhos vermelhos aqui no meio de cada um desses nozinhos aqui que eles fizeram. Então, olha a quantidade imensa de dados que eles trabalharam. E como que eles adquiriram esses dados? Boa parte desses dados veio de um satélite, que é esse satélite aqui, chamado satélite, satélite, esse satélite chama-se satélite Golce, tá? Ele é um satélite que mede a gravimetria, tá? Então, ele fica ali na órbita e ele consegue, então, medir o valor da gravidade em cada um daqueles pontos. Aí o pessoal pega aquela gigantesca matriz, junta, né? Ali vai ter gravidade, ali vai ter a sísmica, ali vai ter dado térmico, ali vai ter dado de magnetometria, você junta tudo aquilo com a outra matriz, inverte tudo isso e você vai ter o resultado. Beleza? Estou passando assim, o vídeo vai ser chato mesmo, mas é para vocês verem porque o pessoal fala muita besteira quando falam de terra plana, tá? Muita besteira, não é pouca não, porque nada disso aqui eles explicam para vocês, tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tá o algoritmo, olha que legal, o cara postou no artigo o algoritmo que ele usou. E agora eu mudei aqui, não vou conseguir voltar mais. Mas olha só que legal, deixa eu fazer um negócio aqui, só para poder colocar de outra cor, senão nós não vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui vermelho de novo, tá? Então, olha que legal que o cara fez, ele explicou todo o algoritmo aqui para a gente, tá? Então, esses algoritmos normalmente de inversão, eles começam, você cria um modelo inicial, tá? Que a gente chama de modelo direto, tá? Então, você, qual que é o modelo direto da terra? Crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Esse aqui é o modelo, tá? É o modelo, o modelo forward model que a gente chama. E aí, o que que acontece? A partir de todas as informações, ó, geóide, anomalia de ar livre que a gente chama, que é da gravidade, os gradientes de gravidade, topografia, com tudo isso, ele calcula aqui o que a gente chama de matriz jacobiana, que é aquela matrizona lá que eu falei, faz todo o processo de inversão, aqui, ele ainda usa um esquema de correlação para ir poder controlando aquela matriz ali, porque o negócio não é fácil de resolver, não vou entrar em detalhe, tá? E assim ele vai indo, e ele vai resolvendo tudo isso aqui, tá vendo? Aqui a matriz dele, ó, ele faz isso para um nó, por que que são K interações? Porque são todos aqueles nozinhos que eu mostrei para vocês. E aí, ele vai indo até chegar, então, no modelo final, que é o modelo da terra toda, tá? Existe aqui todo um lance de convergência e tudo mais, que aqui entra a galera da computação, então, só para você ver como é interessante você que quer ir para a área de computação e tudo mais. Tudo isso aqui só funciona, vou repetir pela milésima vez, porque a terra é redonda, tá? Eu queria que algum terraplanista viesse para mim e montasse, tá? Porque está aqui o algoritmo, tá aqui, eles não falam que se esconde tudo e tudo mais, está aqui o algoritmo, tá? Está aqui, o algoritmo está pronto, está aqui na sua cara. Eu queria que algum viesse aqui agora e me mostrasse o algoritmo que eles têm para poder resolver isso, que são os dados observados. Quando tudo isso aí roda, você deixa rodando por horas, semanas, dias, o tempo que for, você vai chegar nisso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o modelo final, esse aqui é o modelo. O que esse modelo aqui indica para a gente? Você está vendo aqui, está vendo? A astenosfera e está aqui a litosfera. Então, esse modelo, ele foi muito detalhado para você pegar o quê? Então, você tem aqui a crosta, você vai ter aqui o manto superior, vamos dizer, né? Depois, você vai ter aqui o manto inferior e por aí vai. esse modelo aqui, você está vendo que ele é bem detalhado, está vendo? Você vê bem detalhes deles, você vê os Andes aqui direitinho, você vê aqui o lã, você vê os Himalaias aqui bem legal, você vê o meião do Brasil aqui, bem direitinho. Então, isso aqui por quê? Isso aqui é a litosfera. Como que é a litosfera embaixo de cada ponto da Terra, calculado com uma precisão de dois graus, dois por dois, que estava escrito lá naquela figura, se a gente voltar lá, vocês vão ver, estava escrito dois por dois graus, ou seja, é um modelo super complexo, super detalhado do planeta Terra. Tudo isso para a gente chegar no final e mostrar isso aqui para você. Olha aí que legal, olha aí que demais. Deixa eu colocar aqui, acho que já está, né? Então, olha aí que legal, está vendo? Quando ele roda aqui, deixa eu, paro de rodar, olha aí, ele está passando, porque ficar vendo no mapinha é ruim, né? o pessoal vai falar, mapa, mapa, então está bom, nós vamos ver aqui no 3D, olha que legal, você vai passando aqui e ele vai mostrando aqui como que está variando o manto superior, aqui é o artigo, que eu já vou mostrar para você, mas cliquei no negócio errado aqui, deixa eu voltar lá, deixa eu voltar aqui, aqui, olha aí que legal, está vendo? então ele vai mostrando para a gente onde que é, como que estão as variações, mas que coisa fica saindo, deu para ver, né? Deu para ver ali o que acontece com as variações, como que está variando a crosta, o manto, o manto superior, aqui morro, aqui a litosfera, está vendo? Então, isso a gente só consegue primeiro, depois aqui tem o resto, né? O núcleo externo, o núcleo interno que não está interessando nesse trabalho, tá? Mas ele está aí mostrando como que varia tudo com uma precisão altíssima, com um grau de resolução altíssimo, isso que é muito interessante. Lembrar de novo, né? Que isso aqui tudo só está funcionando, só está funcionando, por quê? Só está funcionando, por quê? Porque a Terra, galera, ela, Terra, é, é o quê? Redondinha, tá? Redonda. Beleza? Isso aqui, não funciona na Terra plana, nem se você quiser, nem se você, você pode fazer o que você quiser, eu quero que algum venha aqui e traga o algoritmo, igual os caras mostraram aqui, o algoritmo direitinho, do funcionamento de todos os dados deles. E aqui, está o artigo para vocês, deixa eu ver aqui, esse PDF aqui, acho que se brincar, dá para escrever nele. Mas esse aqui é o artigo, tá? Esse aqui é o artigo, tá? Direitinho aí para vocês, ó, todos os, todos os cálculos que eles fizeram, tem tudo aqui bem, bem legal, tá? Bem legal mesmo, sobre tudo que, como que foi feito, eu vou deixar o artigo aí na descrição para vocês, só para vocês, o algoritmo, olha aqui, só para vocês terem uma ideia de toda a matemática envolvida, tá? Olha aqui, tem toda a dedução matemática aqui, todas as matrizes, isso aqui que são as matrizes, todas as matrizes que são usadas, então não tem essa do cara vir falar, não, não, mas não tem, está tudo aqui, está tudo aqui explicado, tá? Está tudo aqui explicadinho, como que eles deduzem tudo, os tensores, é um negócio super complicado, tá? Não vou entrar em detalhe, mas quem quiser, olha aqui, todos os integrais triplas e tudo que são usadas aí na terra, na terra esférica, como ela é, tá? Então está aí, o modelo global de referência da litossfera, do manto superior, através de uma inversão, de um joint inversion, que a gente chama, é uma inversão onde você leva em consideração várias propriedades, tá? E análise de múltiplos bancos de dados, olha aí que legal, agradecer aqui o Juan Carlos Afonso, toda essa galera aqui que me passou o artigo, tá? Então está aí, eu vou deixar o artigo para vocês, saiu no Geophysical Journal International, eu quis trazer esse vídeo aqui, porque eu achei isso aqui muito legal, tá? E além, obviamente, de provar definitivamente e matar, de uma vez por todas, essa baboseira de terra plana, então esqueçam isso, tá? Está morto, está aqui, está aqui, um artigo publicado, bonitinho, com toda a matemática, deduzida, com tudo mostrado aqui, com o algoritmo mostrado, como eles fizeram, como eles detalharam tudo, está tudo aqui explicado, não tem para onde fugir, beleza? Então esse era o vídeo que eu queria trazer, esse vídeo aqui ficou um vídeo mais técnico, tá? Mas não ficou tão assim, um negócio tão dinâmico, tão entretenimento, mas eu achei que tinha que ter um vídeo desse aqui, e o vídeo vai chamar O Fim da Terra Plana, tá? Esse vai ser o nome para atrair o pessoal para cá, para poder assistir o vídeo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, para ajudar o canal a ganhar relevância, e o vídeo também, e nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, obrigado a todos, e fui, e fiquem aí, com a terra redondinha, esférica, do jeito que ela sempre foi, e sempre será. Obrigado a todos, fui.